Música Fala galera, beleza? Não sei se tá dando pra ver o meu reflexo ali, ó Right there Tô aqui no espelho Eu vim aqui no médico Tem uns dois dias que eu tô sentindo Falta de ar quando eu acordo E aí eu não Não dá pra arriscar, né? E aí eu vim aqui no médico e Não dá nem pra entrar ainda Se você falar que tem algum dos sintomas Dessa chubrego Pode não ser, mas Se você fala que tem qualquer sintoma Eles não deixam você entrar Eles falam que você espera aqui fora E eles vão ligar pra você pra ver quando você pode entrar E tá vazio, hein? A moça disse pra mim que Era pra mim vir agora de manhã Que tava vazio E realmente tá vazio, não tem carro nenhum aqui Só tem gente trabalhando E tem funcionário Do prédio ali lá de fora Tá vendo? Isso aí é o prédio, ó Eles falaram pra mim não vir de moto Mas o dia tá muito bonito Não deu pra eu não vir de moto Instalei essa parada aqui na moto Se eu tombar ela Não estragar Mas é isso Vamos ver como é que vai ser Eu vou lá dentro Vou fazer o check-up E vamos ver o que eles vão falar Dependendo como for A gente... Eu faço o update Não, pediram pra me mover Minha motocicleta pra cá Pro lado, do lado da cabana Mas é que eles vão me ver Testar alguma coisa Vai ser nessa cabana aí Nessa tenda aí, ó Tô aqui debaixo da cabana A tenda da congregação Só tem eu aqui E Jesus Eles vão fazer um... Um raio-x no meu pulmão Pra ver se eu não tô com pneumonia Vamos ver Vamos ver Bom Resultado foi positivo Não tenho pneumonia Igual o Isaac ficou Ele acha que é bronquite Aguda Ele Diz que pode acontecer uma vez na vida Ele falou que nunca teve isso antes Quatro anos atrás ele teve O médico E é o meu caso Pode estar acontecendo Porque eu tô com esse negócio de bronquite aí também E por isso que causa... Por isso que eu tô sentindo o que eu tô sentindo E ele disse que Se for o vírus que eu peguei do Isaac O tratamento é o mesmo É antibiótico E... Se tiver alguma inflamação Mas o antibiótico não vai matar o vírus Todos os problemas respiratórios são o mesmo E... Mas ele falou que o meu pulmão tá limpo Não tem... Não viu nada de... De fluido no pulmão Nem nada Então foi beleza O que diz respeito à pneumonia Mas ele vai passar um inhaler pra mim Pra bronquite Pra abrir os broncos Pra eu poder respirar melhor E aí vamos ver o que que vai acontecer Ah... Isso aí O grande é o mistério Pessoal, eu fiquei meio preocupado assim No primeiro dia foi mais ou menos Mas hoje de novo eu acordei com Com falta de ar Eu nunca senti falta de ar Falta de ar, falta de oxigênio Sei lá o que Porque você respira Você puxa o ar Mas parece que tá faltando Num supri Sabe? Parece que eu corri Corri um montão Você respira E não é suficiente Mas parado E é pior quando eu tô deitado Né? Mas tipo aqui agora Que eu tô sentindo um pouco Falta de ar Mas não é Horrível É bem pouco O pior é quando eu acordo de manhã Que é... Parece que você tá Meio sufocando Mas... Mas não é tanto assim Graças a Deus Então é isso Good news Tudo certo Eu vou usar esse negócio Vamos ver como é que... Como é que eu vou ficar Vou ter que ir ali comer um cheeseburger Pra comemorar Talvez um milkshake Não sei Falei pra Vanessa Se eu não tivesse pneumonia Eu ia ter que ir ali comer um cheeseburger No Inenor Pra comemorar Se eu tivesse pneumonia Eu ia ter que ir lá tomar um milkshake Porque eu ia estar emocionalmente abalado Mas que nada A luta continua Companheiro Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bom Esse aqui é o Termino do vídeo Pra deixar Registrado O que que aconteceu Hoje é o outro dia Domingo À noite 9h39 da noite E... Foi isso mesmo Eu usei esse negocinho aqui Esse enrelo aqui Essa bombinha Antes de dormir E eu acordei Sem falta de ar Acordei super bem Normal É pra alunizar De quatro em quatro horas Mas ele disse Usa se precisar Aí eu esqueci De usar uma hora lá Aí antes de dormir Eu usei E... Usei duas vezes ontem E antes de dormir Usei também E... Acordei Beleza Graças a Deus Então é esse negócio Que ele falou mesmo Que bom, né? Na mão aqui Graças a Deus Ele falou Como ele disse Ele teve uma vez Na vida O Isaac usa sabonete De vez em quando Quando eu Baixo do sistema Imunológico dele Ele tosse muito Ele tosse sem parar E... Normalmente no inverno Mas... É quando pega Pega gripe ou resfriado, né? Quando pega gripe ou resfriado, né? Eu nunca usei esse aqui Mas eu usei Eu não usei mais O dia inteiro Hoje eu não usei nada Eu fiquei bem o dia inteiro Eu vou usar hoje Antes de dormir de novo E eu vou ver Como é que eu acordo amanhã E aí se eu acordar Beleza amanhã De novo Aí eu já não uso mais É porque só Ele falou Esse daí é... É só Só quando precisa Quando precisa Aqui Eu tive que... Eu tive que... A Beauty Row Eu tive que parar Botei o nome Meu Deus, amor Que inteligência Não, e outra Não, porque aqui em casa Todo mundo tem isso aqui, ó É, todo mundo Eu tive que botar o nome Eu nunca usei bombina Ou nada, mas... Ah, eu sei Mas é como ele falou Isso não quer dizer Que você vai ter isso de novo Eu tive bronquite Quando eu era neném Mas aí ele me botou Na natação Eu nunca mais tive É isso aí que eu vou fazer Botar essas crianças Na natação É, nunca mais Tive bronquite Nem pelo menos As crianças me lembrem, né Respirar é nada Eu não sei se Esse negócio de carpete Tem alguma coisa a ver também Meu amor, e a vida inteira Eu sou mais do meio de carpete, amor Ah, é? É, nada a ver Eu não sei o que foi Eu sei que eu fiquei muito tempo Com esse vídeo aí Que o Isaac ficou Também eu fiquei um mês Um mês pelo menos tossindo Sem colocar Consegui colocar nada pra fora Tosse chata, né Todas as tosses são chatas, né Mas não saía, sabe Eu respirava Eles chamam de buizinho Que parece que você ouve Um assovio, sabe E aí, por isso que eu fiquei meio assim Caralho E aí Foi isso, deu isso E eu Minha receita o antibiótico também Eu tô tomando duas vezes por dia Às oito Onze Quinze da manhã Às oito Às oito Às oito Às oito Tomei hoje o primeiro comprimido Não, ontem à noite Foi ontem Eu tomei o segundo de manhã Agora eu vou tomar o terceiro Mas eu acredito que não seja Essa coisa que me fez melhorar, né Porque Primeiro dia que eu tomei antibiótico Normalmente o antibiótico não cura no primeiro dia Mas eu usei essa mão minha aqui Não, isso daí é muito bom Esse negocinho aí, ó Parece que você tem o terceiro pulmão Quando eu usei a primeira vez Parece que abre tudo assim, ó E você respira um pouquinho Já é suficiente É Né? Incrível Eu tive Eu nunca tive nada de coisa de bronquite Eu fui ter Um ano eu trabalhava lá no hospital, lembra? Eu tossia, 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 tossia Eu não aguentava mais Eu não dormia mais Não fazia mais nada Porque você ficava de frente Pra aquelas autoclave quente É que um lado era Eu, pelo menos, eu acho que é isso Um lado era muito quente O outro lado É muito frio Daí você ficava indo de um lado pro outro Direto Aí eu comecei a ficar mal Comecei a tossir, tossir, tossir Não dormia mais Eu não podia ser Eu não dava pra deitar Que eu deitava Eu começava a tossir É isso Aí eu comecei Aí eu fui Tudo que é médico E nada Ninguém sabia me dizer o que que era Aí eu pensei Ah, vamos no alergista Vamos ver Vai que já fui Tanto médico Ninguém Ninguém sabe nada Vou lá Eu fui E ele falou assim Olha, eu vou te Ele fez um monte de pergunta, né? Aí ele perguntou pra mim Eu vou te Quer dizer, ele falou assim Eu vou te prescrever dois remédios São dois inaladores Você vai usar ele Aí eu disse assim Em três dias você já vai notar a diferença Aí eu fui Eu comprei Eu levei pra casa Comecei a usar No mesmo dia Eu já notei a diferença No mesmo dia Porque eu não conseguia respirar sem tossir E esse negócio aqui Ele abre o O broncos É Mas é só Isso aqui, ó Só quando precisa mesmo Pra mim e pras crianças É só quando pega um resfriado Só Pegou um resfriado E pra mim é só agora Sim E pra gente é Pega um resfriado Daí Não sabe Mas graças a Deus Que a gente tá numa época da vida, né? Existe esse tipo de coisa aqui Que a gente pode usar Senão a gente tava No sal Que ele diz Do teu pai, né? Ainda bem que não era o corona, né, irmão? Porque Quando o Isaac Primeiro foi pro Lucas Depois o Isaac Depois eu Esse foi o último Esse rapaz O nome do vírus é Metapneumovirus Metapneumovirus Eu falei pra ele Mostrei pro médico Eu falei Olha Esse vírus aí Que o meu filho pegou Ele falou Nunca ouvi falar desse vírus Ele falou Tem trocentos vírus Ele falou A descobre o vírus A cada mês A cada mês Ele descobriu um vírus novo Pois é E esse vírus aí A médica do Do Isaac Falou que ele Ele é conhecido Por levar mais tempo Pra Pra sala Tá todo mundo Tá todo mundo bem Graças a Deus Trancado em casa Trancado em casa Não aguento mais Amanhã eu tô trabalhando ali Do QG No quarto Precisa Eu não vejo a hora Das coisas voltarem ao normal E o bom Que eu posso Trabalhar aqui em casa Porque tem gente Perdendo emprego Meu Deus São, né Mais 3 milhões 3 milhões de pessoas Se aplicaram pra Aplicaram pra receber Seguros de desemprego Seguros de desemprego Semana passada Tá ruim Nego que depende De gorjeta É Nego que trabalha Pro Uber e pro Lyft Tá ruim também Porque não tem muita gente Saindo de casa agora Essa é Passa talvez melhor Mas vai demorar Pra nem começar A ir nos restaurantes De novo Vai demorar Pra essas coisas Acontecer Até Até tranquilizar A cabeça do povo Porque eles podem falar Pode abrir Mas quem é que Diz que as pessoas Vão ter Exatamente Eu assisti um vídeo Né Do Falando que Ele queria que As coisas voltassem Que abrisse Voltasse tudo Normal Logo E aí a mulher Fale assim Pode abrir tudo Eu não vou Não conte comigo Porque a gente tem medo Né Poxa É Porque não é só a gente As pessoas ao nosso redor Né Pois é Vai levar um tempo Até tava falando Pro Felipe Porque aqui as pessoas Elas já tem uma distância Assim Não é muito de abraçar Né Ela já O Eles são mais É de falar Né A gente Brasileira Abraça É diferente E agora Depois desse vírus Não sei se Quanto tempo Vai voltar Voltar ao normal Não sei Essas pessoas Não vão Continuar mantendo Essa distância Né Pois é Até o culto Agora tá sendo só online Mas é melhor Porque não tem condição E o bom que O inverno aqui acabou Agora só vai esquentar E no verão geralmente É difícil você pegar Aquele resfriado Essas coisas Assim Eu ouvi falar Que esse vírus Ele não Ele não Se espalha Assim No verão Mas é tudo novo Também Né Não sabe Nada Na verdade Você fez? Sim Bom trabalho Lucas Você quer ver? High five Sim Eu quero ver High five Ele diz aqui pra gente Que ele limpou o quarto dele Vamos ver Vamos ver O que aconteceu Com o launcher Você limpou Ludo As coisas estavam Aqui Não tô Isaac E esses carrinhos aí Isaac Vai guardar não? Não Não Isaac Go Ah é por isso Que ele clean up Ele deve ter virado Isso aí Tudo pra achar Esses wagons Ele tá falando Clean up Ele deve ter feito A bagunça Isaac Dá um beijo Manda um beijo Fala tchau tchau Pessoal Tchau tchau Pessoal Sim ó Manda a cabeça See you later See you later I wanna see Ok I wanna see I wanna see Ok Um beijo então Tchau 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 Ok Deixa eu desligar aqui Tchau galera Um abraço Até depois I wanna see I wanna see